Fala aí galera do YouTube das Criptomoedas do Shiba Inu Então é o seguinte pessoal, nesse vídeo ele é muito importante Porque hoje pessoal é o aniversário do Shiba Inu Pra quem sabe qual que é o dia que o Shiba Inu nasceu Pra quem não sabe também é importante vocês saberem Que no dia 1º de agosto de 2020 Nasceu o Shiba Inu Então hoje já vai fazer 2 anos que o Shiba Inu existe galera Então pra quem não sabia essa data é muito importante Aqui no canal nós falamos de Shiba Inu desde maio de 2020 Pessoal não faz não é de hoje que a gente fala de Shiba Inu Então a gente tem aqui o primeiro vídeo aqui em maio de 2020 Quando a gente iniciou a falar aqui de criptomoeda aqui no canal E Shiba Inu também galera Então interessante aí Então peço que vocês deixem seu like, se inscrevam no canal Muito importante a gente fala aqui de criptomoeda há muito tempo pessoal Há muito tempo mesmo tá Então quem tá aqui até hoje Quero que aí comemore junto Porque a gente tá segurando com o Shiba Inu E muitas coisas estão acontecendo para o Shiba Inu E pode fazer ainda essa criptomoeda explodir de valor Muitos estão desacreditando Ah não, o Shiba Inu já acabou Tá demorando demais pra dar mais um hype Tá demorando demais pra me deixar rico Calma galera Shiba Inu ainda tá no começo A gente fala aí de 2 anos apenas Mas essa data é importante Porque ele passou por 2 anos aí Que teve altos e baixos Mas ainda continua valendo muita coisa ainda E tem muito projeto Desde lá de 2020 até hoje Muito projeto surgiu Muita coisa boa surgiu pro Shiba Inu E muitas mudanças vão acontecer para o projeto Então o que a gente vai fazer nesse vídeo pessoal Deixa o like, não esqueça o dia Se inscreva no canal Vou trazer muita informação aqui Importante desses 2 anos Principalmente coisas que vão acontecer agora Daqui pra frente Para Shiba Inu Então o Shiba Inu aí Teve uma valorização muito boa No último dia Claro que o Bitcoin aí Começou a cair novamente Começou a dar uma corrigida Abriu segunda-feira aí caindo Dando uma corrigida aí Chegou a bater 24 mil dólares Agora tá corrigindo Tá pessoal Mas o que importa É que Shiba Inu não para Os desenvolvedores de Shiba Inu Estão indo para a guerra Galera Assim como a guerra Guerra pessoal Guerra Da camada Layer 2 No bom sentido Camada Layer 2 Vai ser o futuro Para Shiba Inu Que é a camada ali Da rede etéreo O Shiba Inu está calçado Na rede etéreo A segunda rede A segunda maior rede De criptomoeda Onde são transicionados Bilhões de dólares Por dia Por mês E eu vou provar aqui Para vocês Isso aqui Esse influência Que o maior influência De Shiba Inu Milkshake Ele tweetou aqui Para a gente Sobre essa guerra E o próprio Shiba Inu Colocou aqui Para a gente Um tanque de guerra No tweet oficial deles Ali um esboço Um tanque de guerra Porque a guerra Só está começando Galera A guerra Para conquistar A camada Layer 2 Das criptomoedas Então o Shiba Inu Vai valorizar demais A gente pode pegar aqui Que o milkshake Tweetou Que retweetou Sobre isso Sobre o crescimento Dessa camada Layer 2 E esse crescimento O Shiba Inu Pode se beneficiar Porque ele quer Corrigir a camada Layer 2 Da rede Ethereum Aonde estão sendo Absorvidos Bilhões de dólares Vou mostrar aqui Para vocês Isso aqui É crescente Das camadas Que estão na Layer 2 São bilhões De bilhões De dólares Então é uma estratégia Que frequentemente É rastreada Aceita Pelos protocolos DeFi Em criptomoedas Então Mais de um bilhão ITVL Desbloqueado Mais de um bilhão De grana Estamos falando De dinheiro Galera Então se o Shiba Inu Conseguir entrar Nessa camada Layer 2 Absorver esses bilhões Aqui junto Podemos aí Ter grandes valorizações Na criptomoeda Shiba Então o cara Fez uma observação Que é importante Olha o crescimento Da camada Layer 2 Muito grande Projetos Vem crescendo muito Nessa camada Então é onde O Shiba Inu Vai atingir Vai trabalhar Bastante Com a Shibarium Galera A Shibarium A gente sabe Que já foi anunciada Em breve Vamos ter aí O teste Da Shibarium Na camada Layer 2 E podemos ter ali Já logo O lançamento E aí Shiba Inu Vai se beneficiar Muito bem Hoje Shiba Inu Conta com 6 bilhões Do mercado Mas podemos chegar A 15, 20, 30 bilhões Do mercado Fora as queimas Muitos dizem Ah não Mas está queimando Um pouco Está queimando bastante Galera Já falemos Do cartão De queimas Que está chegando E agora Podemos frisar Novamente Que as queimas Vão acontecer Cada vez maiores Galera Porque é o seguinte Aqui já podemos ver Aqui um pequeno Aumento Nas queimas Um pequeno Não Grande aumento Quase 4.7 Quase 4 bilhões Quase 5 bilhões De criptomoeda Shiba Inu Sendo queimada Nesse mês de julho Uma quantidade Impressionante Enviada para as carteiras mortas Isso Que foi anunciado Agora recentemente Esse cartão De queimas Que a gente sabe Que vai ter Recompensa Para quem queimar Então vocês podem ver Que esses dados Do Shiba Burn No twitter Apontam que esse mês Teve mais de 500 Transações em queimas Aumentando Muitas queimas Lá Dentro da Carteira morta Onde não pode Se mais mexer Nos tokens Queimados Então a gente vê Que o aumento De queima Está sendo grande E com a implantação Na camada Da Shibarium Na camada Layer 2 Da Ether Atacando De vez em Pagando Atacando Isso aqui Pessoal O TVL Que onde está Crescendo muito Bilhões de dólares Onde os desenvolvedores Também do Shiba Inu Já falaram Que vão participar Dessa Desse Desse lugar Onde tem Muito dinheiro Para que? Para capitalizar Mais grana Para o Shiba Inu Para o Shiba Inu Cada vez mais Se valorizar Perante As outras Criptomoeda Então a gente Enxerga Também Com o lançamento Da própria Stablecoin Do Shiba Inu Também Vai fazer Shiba Inu Ganhar mais valor Então é por isso Que se você Está acreditando Está comprando Está guardando Vai guardando Shiba Inu Aproveita E vai guardando Se ele der Uma quedinha E compra Vai comprando Vai acumulando Quando ele começar A lançar Tudo isso Mais o Shiba Inu Também Que está chegando Tudo vai se encaixar E vai Todo mundo Que comprou Apostou Vai ganhar Uma grana Muito boa Olha que o volume De negociação Aumentando Aqui Novamente Está caindo O preço O volume Aumentando Porque a galera Está de olho Para comprar Tudo está se encaixando Para Shiba Inu Nesses dois anos Nos próximos anos Você é a maior Criptomoeda Entre as que vão Tem um benefício Aqui o trapace cardano Ficando perto De BNB Ela vai disputar Com o BNB Com certeza De que um tempo A gente vai ver Perto de BNB Shiba Inu Chegando com tudo Galera Por causa Que eles estão Com todas Essas coisas Para entregar Para a gente Esse ano 2022 Como eu sempre Fala Está prometendo E eles estão Cumprindo E estão Se preparando Para tudo isso Nesses dois anos Da aniversário Da Shiba Inu Aqui oficialmente Que até útil Deita Que está colocando Para a gente Segundo aniversário Progrediu muito Galera Shiba Inu Aqui Já ganhou Tanta listagem Que a gente Não consegue Nem contabilizar Bem dizer Todas as corretoras Grandes Até a Robin Hood Todas as corretoras Possíveis De estar O Shiba Inu A gente vê Que não tem Onde a gente Não possa olhar E não possa comprar Por exemplo Aqui no Brasil A gente tem Corretoras Corretoras Que temos O Shiba Inu Lá listado Que a gente Não imaginaria Que ia ser listado Em algumas Corretoras Aqui no Brasil Hoje temos Todas as corretoras Olha tanta Corretora Tudo isso Que conquista Shiba Inu Conquistou Todo o lugar Onde ela podia Estar Ela está Galera Então a gente Vê o crescimento Aumentando o crescimento E aceitação Como forma de pagamento Vemos campanhas Até de próprio Clubes de futebol Aceitando Shiba Inu Para você poder Fazer a sua compra De ingresso Vemos a expansão Em muito Elevata Shiba Inu Porque virou uma marca Galera Não é mais só um token Não é mais só uma criptomoeda É uma marca Dispressividade No mercado Quando você fala De ativos digitais Você está falando Você está falando Do maior Ativo digital Junto com Bitcoin Queira aceitar Queira ou não Bitcoin Ethereum Binance Dogecoin E aí por diante Galera Então a gente vê O crescimento Que 4 milhão Chegando É 4 milhão De seguidor No twitter É incrível Muito incrível Isso aqui Que Shiba Inu Vem fazendo Ganhando cada vez Mais marca Espaço No mercado De criptomoeda Atraindo novos investidores Fazendo novas parcerias Entregando Olha Essa parceria Que eles fizeram Com os criadores Que trabalharam Lá na Star Wars Esses caras Que são São fera Galera Estão desenvolvendo O jogo E o game Não é game É o metaverso Porque o próximo Ciclo do mercado Galera É o metaverso Então Com certeza O metaverso Vai ter um Certo destaque Muito destaque Nas criptomoedas Porque ele vai estar Atendendo ao público E ainda vai ter Um lugar Muito interessante Para a gente poder Estar visitando Essa aqui é uma imagem Já de um teaser Do metaverso O teaser ali Do jeito que eles Estão construindo Aí Num programa Ali De computador É um programa Dos melhores Programas de criação Ali De design 3D Então a equipe Que for contratada Ela já trabalhou Em filmes Star Wars Trabalhou em filmes Da Marvel Eu já fiz um vídeo Falando sobre isso Então só para Referizar para vocês Nesses dois anos Que eles estão Começando a trilhar Um caminho Para poder fazer A Shiba Inu Ultrapassar A sua Arquival Que a Dogecoin E uma vez Já ultrapassou E dessa vez Para ultrapassar De vez De uma vez Por todas E deixar para trás O Dogecoin Porque o Dogecoin Sinceramente Não tem nenhum Projeto Encalçado Nele Nenhum projeto Nenhum projeto Que a gente Possa dizer Não Dogecoin Tem projeto Não Dogecoin Sim projeto Já chegou Onde chegou Já bateu Quase um dólar Vocês acham Que Shiba Inu Não vai bater Um dólar Um dia Com certeza Que vai Galera Com o passar Do tempo E com o passar A criação Do 2009 Foi a criação Do Bitcoin 2012 Não varia nada Depois Valorizou Um monte Chegou A bater 50 mil Dólar Então Tudo pessoal Tem um certo Tempo Para se valorizar E quanto mais Um desenvolvedor Do projeto Estiver fazendo Algo Mais chance Temos De ver Isso aqui Se valorizar A médio E longo Prazo Então O aniversário De Shiba Inu É muito importante Coloca Hashtag Shiba Merece Muito E comente Se vocês Estão se sentindo Feliz Com dois anos Que Shiba Inu Está aí No mercado Então Vou ficando Aqui com o vídeo Galera Isso daí Valeu